Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Esforço e Oração. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Neste particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta nos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca se esqueça deste monte, localizado em teus ensinamentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Conceda-me a paz de um olhar Tempera minha alma no sal do Evangelho Me ajuda a crescer, caminhar Deixar para trás o voraz, homem velho Que ainda é senhor dos meus passos O mal que eu não quero ainda passo Contigo, Senhor, o meu julgo é mais leve Dá-me tua mão, teu abraço Pura minhas chagas morais As materiais eu suporto, eu aceito E aqueles que magoei Peço perdão, hoje em ti reconheço O que eu não tenho eu mereço Ergue minha alma caída Alma te entrego, pois alma é o que sou Palma na carne vestida Farol de minha fé Conduza-me Jesus de Nazaré Sustenta-me Menino Deus Rabi Acalma a tempestade Negando a ti, Senhor Andei em eriscos Ovelhas sem noção Correndo riscos Longe da luz da fé Sem rumo Sem aprisco Salva-me Salva-me, meu Salvador Das tantas tentações Roda o joio levador E as ilusões Para a terra da promessa Rega-me só o fecundo Redentor Semeador Do mundo Tem travado infiel Buscando que meras trilhei dez caminhos Hoje acolher solidão Os grãos da ilusão A brotar no caminho Surtado em desalinho Tentando achar a saída Clamei teu nome num grito de dor Clamor de alma caída Mais solitário que Pedro Depois de negar teu amor Teu regaço Mais surpreendido que Saulo Forçado a te ouvir As portas de Damasco Ante o meu próprio fiasco Senti uma fé diferente Hoje aprendi que há remédio na dor Pra benefício da gente Coragem pra crescer Modificar Contigo transcender Pra além da morte Se o amor me trouxe aqui És tu O meu braço forte Maturidade do senso moral Maioridade espiritual Só Jesus Cristo é Por mim Por nós Por nós Fiel real Salva-me Meu Salvador Das tantas tentações Roda o joio Levador E as ilusões Para a terra da promessa Para a terra da promessa Rega-me só o pecundo Redentor Redentor Semeador Do mundo Salva-me Salva-me Meu Salvador Salva-me Das tantas tentações Das tantas tentações Roda o joio Levador E as ilusões E as ilusões Para a terra da promessa Para a terra da promessa Rega-me só o pecudo Redentor Semeador Do mundo Redentor Redentor Semeador Do mundo Do mundo Alma caída Faixa do álbum E a vida Continua Este programa é feito para você Ligue para nós O telefone é 219-8486-7633 Mande seu feedback Pelo WhatsApp A sua opinião É muito importante Ah! Essas canções E muitas outras Estão disponíveis No meu canal No Youtube Todos os meus álbuns Em forma de playlists Para você curtir Um a um O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui Isso mesmo A letra T A letra V E depois juntinho Joalém daqui Vai lá Se inscreve no canal Dê seu like Isso nos ajuda A divulgar mais o bem Obrigado Senhor Gratidão O novo álbum De Carlinhos Conceição Já a venda Em todos os aplicativos De música Pés descalços Mãos marcadas Moradores das calçadas Moradores das calçadas Esquecidos Como a própria noite Rosto triste Olhar tão raro Na esperança De um amparo O silêncio mostra A própria dor De um amparo Sem perceber Sem perceber Sem perceber Fimjo não ver E prefiro evitar Preciso ter Olhos de ver e mãos de ajudar E amar como Ele amou Pés descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a própria noite Rosto triste, olhar tão raro Na esperança de um amparo O silêncio mostra a própria dor Sem perceber Finjo não ver e prefiro evitar Preciso ter Olhos de ver e mãos de ajudar E amar como Ele amou Pés descalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a própria noite Alain Filho Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram Como arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba rádio underline rj underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo o que acontece por aqui Além de assistir as lives dos seus programas favoritos a hora que quiser Segue lá Vem do mais além Trazerá paz O bem Vem de trás os montes Mostrar no horizonte Vem nos dar certeza Da nossa fé Vem nosso irmão Onde estiver Chico Javier Chico Javier Chico Javier Javi é Chico, homem, amor, Chico, amor do Senhor. Ele é o discípulo de Jesus, Ele traz a paz, o amor, a luz. Quantas lágrimas enxugar e enxugou, e com suas lágrimas, quanta gente consolou. Javi é Chico, Javi é Chico, Javi é Chico, homem, amor. Chico, amor do Senhor. Chico, Javi é Chico, Javi é Chico, Javi é Chico, homem, amor, Chico, amor do Senhor. Chico, homem, amor. Chico, amor do Senhor. Chico, amor do Senhor. Chico, amor do Senhor. Chico, amor do Senhor. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os enganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Chegaram as enfermidades, os enganos, a ingratidão e a morte? Amantíssima senhora do sagrado ventre, mãe da humanidade, da ternura, mãe da fé, trouxe à luz do mundo o anjo que é rabida a gente, mãe da cristandade, luz da luz de Nazaré. Serva do Senhor Maria, santa santidade, desde a pura mocidade, a cruz da ingratidão, luminosa desce aos vales da iniquidade, fazendo a vontade do teu filho nosso irmão. Bendita Santa Maria, santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Daqui do chão de minha alma, rogo de amor proteção, adorço ao céu dos meus traumas, com a vossa intercessão. Bendita mãe dos aflitos, mãe cheia de raça, fortaleza, fortalece-me, alivia-do. É no silêncio da noite que eu te peço a graça, de traçar em minha vida um roteiro de amor. Que eu pratique a caridade em nome do teu filho, exercitando as virtudes que ele aqui viveu. Sinto que minha alma cresce quando estou em prece, sou ovelha do teu filho que se arrependeu. Bendita Santa Maria, ó santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Daqui do chão de minha alma, rogo de amor proteção, adorço ao céu dos meus traumas, com a vossa intercessão. Bendita Santa Maria, ó santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Bendita Santa Maria, ó santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Bendita Santa Maria, ó santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Bendita Santa Maria, ó santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Bendita Santa Maria, ó santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Bendita Santa Maria, ó santa mãe de Jesus, em prece ao fim do meu dia, ver faço a canga da cruz. Adorço ao céu dos meus traumas, com a vossa intercessão. Obrigado pela boa companhia Querido ouvinte E até o próximo A Música Espírita está no ar Você ouviu o programa A Música Espírita está no ar Com Carlinhos Conceição